Um abraço. Um abraço para você que nos acompanha pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net e também pelo Iguatu.net e também futuramente, nos próximos dias, pela Rádio Jornal 98.9 FM. Para todo mundo que está chegando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Falo ao vivo com vocês às 13 horas e 49 minutos. 13 horas e 49 minutos em frente ao Hospital Regional de Iguatu. O assunto Covid, o alerta que estamos fazendo todos os dias. Alguns não gostam, vou ser muito franco com você. Alguns não gostam, mas ninguém, ninguém aqui vai esconder a realidade do que está acontecendo em Iguatu, em qualquer cidade do estado de Ceará e na região Centro-Sul. 13 horas e 47 minutos. Alex, por que dessa vez você veio aqui para o Hospital Regional de Iguatu? Eu vim porque aqui no Hospital Regional de Iguatu existe apenas uma vaga dos 10 leitos de UTIs. É o que diz aqui o boletim da Secretaria de Saúde do município. Apenas uma vaga de leitos de UTIs. Dos 30 leitos de UTIs que existem aqui no nosso município, 29 estão ocupados. 29 estão ocupados por pessoas lutando pela vida contra a Covid-19. A última vaga de um leito de UTI, nesse momento, que existe para toda a região, e eu espero que você compreenda isso, é importante. Uma única vaga de um leito de UTI, que existe para toda a região Centro-Sul, está aqui no Hospital Regional de Iguatu. Os números vão aumentando. Os índices são preocupantes. Aqui só existe uma vaga. Os 10 leitos de UTIs do Hospital São Vicente estão ocupados. O boletim aqui afirma também que os 10 leitos de UTIs do Hospital Ageno Araújo também estão ocupados. Dos 10 leitos de UTIs que existem aqui no Hospital Regional, 9 estão ocupados. Dos 30 leitos que existem aqui nos hospitais de Iguatu, 1 está desocupado. Eu sei que todo mundo fica fazendo sextou. Chegou a sexta-feira, não é? Sextou. O sextou não está legal. O sextou não está legal. Chegam a sexta-feira, praticamente todos os leitos ocupados. O índice de infectados aqui na cidade de Iguatu continua aumentando. Nesse momento que eu falo com vocês, agora, o boletim está valendo, concorda? Está aqui o boletim. Agora, às 13 horas e 51 minutos, nós temos 1.101 pessoas infectadas por Covid-19. 1.101 pessoas que estão ativas nesse momento com o coronavírus. Dessas 1.101 pessoas, 1.065, 1.065 estão em isolamento domiciliar. Significa que precisam estar isoladas dentro de suas casas. Além dessas 1.065 pessoas que estão em isolamento domiciliar, nós temos 22 que estão em internações clínicas e 14 pessoas que estão dentro dos leitos de UTIs. Dessas 29 pessoas que estão dentro dos leitos de UTIs, nós temos 2 pessoas de Acopiara. Vou dizer aqui de onde são essas pessoas. 2 pessoas de Acopiara, 2 pessoas de Aurora, 2 pessoas de Cariús, 14 pessoas aqui da cidade de Iguatu, 1 da cidade de Jucais, 3 de Mombassa, 1 de Orois, 1 de Piquet Carneiro, 1 de Quichelô, 1 de Saboeiro e 1 de Vase Alegre. Nossas orações por todos eles, por todas essas pessoas que estão nesse momento lutando pela vida contra o Covid dentro das UTIs. Nossas orações não tem como a gente... Pode dizer assim, Alex, uma ladainha que você está fazendo, vai ser assim, vai ser assim, até a gente tentar alcançar um número que nós precisamos de menos casos. Nossas orações para todos os profissionais da área de saúde que estão tentando salvar essas vidas. Nossas orações pelas famílias dessas pessoas que estão agora em sofrimento, pedindo a Deus o apoio para que possa ter forças, para que possa suportar esse momento. Então, meus amigos, a situação, ela, os índices indicam isso, não é o Alex que está dizendo. Volto a dizer, quando a gente vem fazer essas lives, eu recebo algumas críticas em particular e eu não ligo, sinceramente, eu não ligo. Eu não ligo. Porque acho que é o certo a ser feito. É preciso se fazer isso. É necessário fazer esse alerta. Não é sensacionalismo. É uma necessidade de alertar as pessoas que precisamos utilizar as máscaras, que precisamos manter o distanciamento, que precisamos evitar aglomerações, fazer a higienização. É necessário, meus amigos. É por isso que nós estamos aqui, alertando e apresentando esses dados. Além desses números de casos infectados, casos suspeitos, são as pessoas que são suspeitas de estarem com Covid aqui na cidade de Iguatu. O último boletim que nós estamos lendo agora, da Secretaria de Saúde, agradeço a Secretaria de Saúde, parabenizo pela transparência em apresentar esses dados. Os casos suspeitos, nesse momento, são de 774 pessoas. Além das 1.101 que estão confirmadas ativas, nós temos 774 pessoas que estão suspeitas, suspeitas de estarem com Covid. O boletim continua. Os óbitos, nessas últimas horas, não foram registrados novos óbitos. Iguatu, até esse exato momento, tem um registro de 172 óbitos. Casos descartados, 16.331. Casos confirmados, 7.799 casos confirmados durante toda essa pandemia. Pacientes que foram curados, 6.526. O percentual de cura é de 83,7%. A taxa de letalidade é de 2,2%. O total de notificações de tudo o que foi feito em relação a casos notificados, testes que a Prefeitura está fazendo, também com clínicas particulares, chega a 24.904 casos. casos é o total de notificação. Casos notificados. Então, meus amigos, estes são os dados do boletim da Secretaria de Saúde do município de Iguatu, que foi apresentado no dia de ontem, às 8 horas e 29 minutos. Alex, estes dados podem ter sido atualizados? Estes dados com certeza estão sendo atualizados até o final do dia. Mas os dados que prevalecem são estes que nós estamos falando para vocês. Então, a todos que estão nos assistindo, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, chegou a sexta-feira, vem o sábado, chegou o domingo, início do final de semana, não vá para a Gandaia, não. Não vá se aglomerar em beira de rio, em açudes, se trancar em locais fechados. Não faça, não. Permaneça em sua casa, ao lado de sua família, da sua esposa, filhos, da sua avózinha, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. permanece em tua casa, evita as aglomerações. O índice está no pior momento. Eu acompanho. Esse índice de pessoas contaminadas é o pior momento desde o início dessa pandemia. É o pior momento que estamos vivendo. 1.101 pessoas estão nesse momento com Covid-19 aqui na cidade de Guadalupe. Então, é uma transmissão enfrenta o hospital regional de Guadalupe para alertar não só aqui em Guadalupe, mas para alertar também a toda a região. Para alertar a toda a região. Porque nesse momento, se várias pessoas precisarem de UTIs aqui na região, só temos uma vaga. É o que diz aqui o boletim. E só tem aqui, no hospital regional de Guadalupe. Por isso nós estamos aqui. Então, esse pedido esse alerta vai para toda a nossa região, centro-sul. Não vamos pensar que é só Iguatú, não, gente. Os problemas acontecem em Quichilô, os problemas acontecem em Acopiara, os problemas acontecem em Jucais, Cariús, acontecem em Piquet Carneiro, Solonópolis, Saboeiro, Cedro, Icó, Oroz, Vazé Alegre. é um problema generalizado. Então, pensa, reflita, e vamos pedir muito a Deus que essa mensagem eu volto a dizer. A gente recebe algumas críticas, sim, por isso. Mas, não vamos parar. Vamos continuar alertando, sim, vamos continuar alertando, para que você veja, para que você escute, e para que você reflita. Reflita que algo precisa ser feito. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a Deus. Vai, procura a Deus. Conversa com Ele. Coloca o amor no teu coração e transforma esse amor em atos, em atitudes e defesa a sua família, a você mesmo, aos seus amigos. E se nós fizermos isso, aí a gente tem uma boa chance de vencer essa batalha. Tá bom? Passando por aqui nosso amigo William. Valeu, William! Aí, essa máscara da Jodizio, eu sou louco para que o William aqui, eu sou louco para que o William aqui bota a máscara da TV Centro Sul do Iguatú. Eu vou ter ideia do que? Eu não quero vamos substituir. Gente, tá bom? Então, chegou a notícia, Valdeirão? Tem movimento? Tentando se informar? Chegou o movimento aqui, tem movimento, vamos lá. Gente, então fica aí esse alerta, que Deus abençoe a todos e compartilha, passa para frente essa transmissão para que outras pessoas assistam. Esperamos que, de alguma forma, a gente possa sensibilizar os corações daqueles que ainda estão completamente aí sem acreditar no que estamos vivenciando. E que Deus proteja a todos nós. São as minhas orações, minha de Valdeirão, de todos que fazem a TV Centro Sul pelo canal 177 da Brisa Net e o Iguatú.net e também da Rádio Jornal 98.9 FM. Tem movimentação, em Valdeirão? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Parece que tem movimentação, daqui a pouco a gente pode voltar ao vivo. Estou percebendo aqui no semblante do Valdeirão e recebeu aqui a informação. aqui é o Iguatú.net, aqui é a TV Centro Sul, canal 177 da Brisa Net. Aqui, meu amigo, é a Rádio Jornal 98.9 FM. Aqui, a gente não para, não tem como parar. Estamos sempre juntos para que você tenha informação precisa para ajudar a formar a sua opinião. que Deus abençoe a todos. O Valdeirão está aqui no telefone aqui, Valdeirão. Está no telefone aqui. Ele está tentando pegar uma informação, Valdeirão. Antes, eu estou percebendo aqui que ele recebeu uma informação. O Valdeirão está em contato agora. Ele já está aqui em contato com a polícia militar. Deixa eu ler aqui as mensagens de vocês aí. Deixa eu ler aqui as mensagens enquanto o Valdeirão está em contato com a polícia militar. Deixa, deixa, vê aqui as mensagens. O Valdeirão está tentando pegar aqui uma informação. Eu não sei qual é. Deixa eu ver por aqui. Vamos lá. Angela Duarte e se não tiver punições de nada adianta. Viu, Mário Duarte e Alex? Tem um pessoal que não está nem aí. Liliane Holanda, Rafaela Ferreira, só que vejo a gente sem máscara. Está dizendo aqui, o pessoal dizendo que o pessoal está sem utilizar máscara. Rafaela Ferreira, Antônio Oliveira, povo tem que ter consciência dessa dança. Está matando muito. Rafaela Ferreira, Nil da Carneiro, boa tarde, amigo. Valdeirão, tudo tranquilo? Não, a informação que chegou para você não bate. Não bate não. A polícia militar diz que não existiu. Foi isso? Eu percebi aqui, não foi? Pronto. Então chegou a informação aqui de uma ação, a polícia militar descartou completamente, a gente para. Daqui a pouco eu volto ao lado da polícia militar, viu? Em movimentação. Agora a movimentação é bem diferente, viu? Bem diferente. Abraço pessoal, que Deus abençoe a todos. Pegue esse vídeo, compartilhe, bota para frente e vamos fazer esse alerta para tentar tocar nos corações o máximo possível de tantas pessoas. Deus abençoe a todos. até daqui a pouco. Forte abraço. Valeu pessoal. Um abraço.